E aí pessoal, hoje é o segundo dia, já aparentemente aqui, como se tivesse molinho pra cair já, tá? Mas vamos continuar o tratamento, já botei aqui um pouco de pomada, ó Vou passar aqui na base, ó Tá? E vamos acompanhar, saber como é que vai ser, se de fato vai funcionar ou não Que também se der problema, se eu não conseguir tratar, eu vou falar pra vocês, tá? Que eu acho interessante aqui não é querer ser mais que ninguém, o interessante é tentar ajudar de alguma forma, né? Então, tá aí Vamos pro segundo dia Todo dia eu vou fazer um vídeo aí, vou mostrar pra vocês como é que a ave tá, beleza? Abraço Abraço